Música 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 O que é isso? Olha o seco, 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 isso é olho seco, 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 Isso é olho seco, 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 Isso é noite! Eu vou encerrando! Amém. 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 É o seguinte, hein? Hoje, é igual quando você vai tomar a injeção, a enfermeira fala. Vai ser rápido, você nem vai sentir. É o show do olho seco hoje. É só a volta, como tocar poucos sons, ok? Agora nós vamos tocar... Botas! Fuz isso que eu passei aqui! Amém. não conseguimos? É só o tempo, mas não fazia. É o tempo, mas não fazia. É o tempo, mas não fazia. Amém. Amém. E aí, pessoal. Faz 10 anos que a Panena Copa, olho seco, estou ensaiando aqui no palco a gente espera que saia bom o que vocês estão achando? tá gostando ou não? se vocês não clicarem a banda não volta mais agora nós vamos relembrar o começo do fim do mundo o futuro para a pobreza desse país você passa na rua só vem a pobreza sempre a banda voltando para o alto pedindo esmola agora é o futuro para esse pessoal o que vocês estão achando? o que vocês estão achando? eu sou eu o que vocês estão achando? Onde temos o que é agora, ação? É o futuro, é o futuro! Onde passamos, é o futuro! Onde temos o nosso tempo, o pobre negro da janita? É o futuro, é o futuro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL